Se você está trabalhando com hematologia ou quer trabalhar com hematologia e analisa a lâmina em campos como esse, está vendo com as hemácias todas grudadas, olha a cor que está o núcleo, olha o tamanho que está a célula. Isso aqui, pessoal, se você avalia a lâmina em campos como esse aqui, isso aqui é um sinal total de que você está totalmente despreparado na hematologia. É um dos principais sinais que você não sabe de hematologia, que você não está preparado e que você tem um problema grave. Vocês têm que avaliar as células em campos com as hemácias bem distribuídas. Olha a diferença da característica dessas células agora. Então você não pode avaliar a lâmina em campos com as hemácias grudadas, como esse, nem em campos com as hemácias com buracos, assim, olha, olha para esse campo aqui. Se liga só, então significa agora, olhando um campo como esse, que o paciente tem anemia falciforme, porque está cheio de drepanócio, está assim, tem uma doença falciforme. Então não, né, gente? Não pode avaliar em campos como esse, olha para isso aqui, com esses buracos. A gente avalia a lâmina em campos com as hemácias bem distribuídas, uma próxima a outra, porém não grudada nem muito afastada, tá bom? Porque senão, pessoal, você está assinando que você não sabe nada de hemato.